Eu assinei o requerimento de urgência e também votei, sim, pelo requerimento de urgência. Um dos motivos foi esse artigo 6º. Esse artigo 6º fala sobre R$ 150 mil para a ADEF, Associação Deficiente Físico, R$ 100 mil para o Lar Euridus Barsanufo, Lar de Idosos, e R$ 117 mil para a Escola, Creche Escola Estrela de Davi. E isso são parte de emendas que, junto com o deputado estadual Roberto Engler, nós enviamos para as entidades. Isso faz parte de um pacote de quase 2 milhões em emendas que nós distribuímos para várias entidades aqui da cidade de Franca. Entre elas, Allan Kardec, Santa Casa de Franca, no sentido da saúde. Essas são algumas da assistência social, bem como a Escola Estadual Carmen Munhoz, que nós destinamos mais R$ 100 mil também. Essa, no caso, é da Secretaria da Educação. Então, pedi o apoio e aprovação de todos os vereadores para que essas entidades, tanto a Euridus Barsanufo, como a Associação Deficiente Físico, e a Creche Escola Estrela de Davi, recebam esses valores o mais rápido possível. Obrigado, presidente. Com a palavra o plenário. Com a palavra o vereador Gilson Pelizado. Senhor presidente, eu quero primeiro justificar, porque eu votei favoravelmente ao regime de urgência. Eu sempre prefiro que esse tipo de projeto entre na pauta, porque todos tenham conhecimento prévio. Porque nós temos no sistema da Câmara, e as pessoas que nos assistem, as pessoas que acompanham as sessões da Câmara, podem ter acesso às matérias que nós estamos votando, e é um direito dessas pessoas. Isso faz parte do processo de transparência que nós acabamos de falar aqui. Mas o instrumento do regime de urgência, ele existe no processo legislativo, justamente para questões que podem ser prejudicadas se perdermos o prazo. E um dos casos tem a ver com as emendas que o Daniel Bassi acabou de falar. que se a gente não votar no prazo correto, em regime de urgência, corre-se o risco de ter que devolver esses recursos por falta de prazo. Seria uma irresponsabilidade do legislativo, com o instrumento do regime de urgência, não utilizar para uma causa social tão importante como as entidades que acabou de ser lida pela primeira secretária, pela Lurdinha. Além do que, aqui tem demandas da saúde que são urgentes, contratação de médicos, principalmente contratação de médicos pediatra para atendimento nas UPAs. Porque há uma deficiência na saúde pública em Franca, principalmente na questão do serviço de urgência e emergência, em termos profissionais médicos para fazer esse tipo de atendimento. Nós não podemos nos refutar e deixar de atender. Além do que, nós temos um convênio com a Caixa Econômica Federal que trata da obra do engenho queimado. E alguns ajustes em alguns contratos que tem precisam ser feitos para que também não fique prejudicada aquela obra, que já teve, inclusive, uma licitação que deu deserta, que era a construção da ponte entre o Pulicano e o Jardim Palmeiras. Então, a gente quer acelerar aquela obra. É uma coisa que eu vivo cobrando. Celeridade, porque faz muito tempo, o povo está cansado de esperar aquela obra. E se a gente tem esse instrumento para poder acelerar, vamos utilizar. Então, não é porque eu não prefiro assim, que tenha que ser assim. Eu prefiro que vá para a pauta. Mas quando há o sentido de urgência, não faço questão de votar favorável e a gente ter que aprovar uma matéria dessa natureza. Muito obrigado. Leitura